tenha medo dos seus erros, aprenda com eles e supere-os, você não precisa ir dormir com as consequências cruéis dos erros que você já cometeu até hoje, reconcilie-se é Deus que lhe oferece hoje a oportunidade, acolha neste tempo de despojamento, fique a sós, você e ele sem nada do que você costuma oferecer ao outro e descubra o que você hoje pode receber dele, ofereça-se essa oportunidade, ela será profundamente transformada na sua vida.